Na reunião da Comissão de Saúde desta terça-feira, os deputados aprovaram por unanimidade um projeto de lei que prevê a possibilidade de aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Saúde, por meio de convênio, para as redes femininas de combate ao câncer, devidamente constituídas no estado de Santa Catarina. Atualmente, a entidade está presente em 73 municípios, atendendo mulheres de forma voluntária na prevenção do câncer de mama e colo de útero. A deputada comentou a importância da aprovação do projeto. Na hora em que eu cheguei em várias redes, eu vi mulheres indo se tratar, mulheres indo em busca da psicóloga, enfim, é uma coisa que choca a gente, né? Porque o que os olhos não veem, o coração não sente, tá? Então, tu precisa ir em loco para ver. E foi o que eu fiz. E chegamos no meu gabinete e juntei minha equipe, meu departamento jurídico, meus assessores e disse isso não pode continuar assim, nós temos que achar uma saída e foi essa saída que a gente achou. Com a aprovação da matéria, o projeto segue para votação em plenário. O colegiado também aprovou um requerimento de audiência pública de autoria do deputado Marcos Vieira para discutir estratégias de execuções dos recursos de 30 milhões destinados à área da saúde nos municípios catarinenses.